Olá, boa tarde aqui, se possível, para o Fernando Basvaldo e, enfim, para o Fred também. Aproveitando até a deixa do doutor Volta de Agostino, há uma possibilidade da Adidas contribuir para a chegada de um grande crack, sim, se isso entra no plano de internacionalização da marca que você disse, e há muita expectativa pela chegada da camisa, enfim, tudo mais. Há um plano, um número que vocês planejam atingir com essa chegada, nova chegada da Adidas do Flamengo? Ok, obrigado. Escuta, agora, licença por, talvez por, se pode, assassinar o português quando eu falo, desculpe, indudablemente, nós, como empresa líder de futebol e com presença em mais de 110 mercados, temos conhecimento de futebol em geral, temos contatos em todos os lados e temos a melhor disposição de criar os pontes e os canais de comunicação para que o clube possa acceder aos melhores jogadores do mundo. Mas nosso interesse só vai ser, ou contribuição, vai poder ser facilitadores, criar esses pontes, abrir essas portas. Com respeito à outra pergunta, quando nós falamos de que temos 40 milhões de torcedores no Brasil e que a internalização da marca já começa em 2014, por estratégia e por confidencialidade de informação, nós não divulgamos os números, mas, indudablemente, vai ser o principal asset que nós vamos atender no Brasil e, indudablemente, vai ter uma grande participação dentro da nossa categoria de futebol. Boa tarde, a pergunta é um pouco semelhante. O fornecedor anterior tinha uma grande vantagem de atender sempre o Flamengo nas solicitações de camisa, inclusive, houve um ano em que o Flamengo chegou a vender um milhão de camisas quando o time foi campeão brasileiro em 2009. A Adidas tem essa capacidade de fornecer, porque uma das reclamações sempre do torcedor, principalmente no interior do país, é que não chega o material oficial, aí a pirataria avança pelo mercado. Então, essa é a primeira pergunta sobre atendimento ao torcedor, já que o Flamengo está com essa campanha de sócio-torcedor no país inteiro, se haverá produto Adidas no país inteiro. E tem muita gente perguntando se a venda pelo site, que no release diz dia 10 e você falou dia 14, também vai atender o público que mora no exterior. Ok, então a primeira pergunta é se nós podemos atender o que é uma demanda. Indudablemente, nós temos uma capacidade de reação que já foi demonstrada, porque nós tivemos conversas com o clube, mas nossos tempos, por geral, sempre de planejamento, são muito mais longe da capacidade de resposta que nós estamos dando, e a partir de maio nós estamos oferecendo o produto. Isso demonstra nossa capacidade e nosso interesse de que as coisas aconteçam. nossa capacidade de distribuição, hoje somos, temos capilaridade no Brasil, mais de 6 mil portas, por o qual realmente eu posso garantir, quando você falava que querem cada rincão, cada cantinho da república poder ter a camisa, com certeza nós vamos poder providenciar. Nós fizemos uma estimação para a maior torcida do Brasil de um número de camisas, e temos uma expectativa muito grande também, ao invés de trazer novamente as três listras ao clube, a ter grandes jogadores, novos nomes, história de trás, tradição, e fizemos um número promissorio, um número importante, mas eu solicito a todos vocês que nos resguardem disso e que a partir do dia 26 procurem rapidamente sua camisa e que realmente nós temos capacidade de resposta sim, estamos investindo no Brasil, temos capacidade e plantas instaladas no Brasil, temos capacidade para poder dar resposta imediata às necessidades do clube, por o qual realmente eu posso dizer que a nação rubro-negra vai estar muito bem vestida e muito bem representada com as três listras a partir do dia 23 e 24 de maio. Quando nós estamos hoje oficialmente comunicando a parceria, no dia 23 vamos lançar e apresentar em sociedade a nova vestimenta do clube e no dia seguinte vai estar já disponibilizada a camisa em todos os pontos de venda do país. Só complementando a tua pergunta, a questão do site a gente está falando de pré-venda, exatamente. Ah, de site. No retail, nas lojas, a gente vai ter a partir do dia 24 a camisa lançada dia 23, mas a pré-venda já a partir... Você pode reservar, a pré-venda significa que você pode reservar sua camisa a qual, a mesma que será entregada a partir do dia 24, tá? Você pode ser, resguardar, e em 2014 você já pode ter a camisa também nos mercados globais.